Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão Preto, Férez Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. O município da importância de Ribeirão não pode ser governado por gente sem experiência, sem propostas modernas e sem apoio político. Precisa de uma pessoa como Sabino, um político preparado e respeitado dentro e fora de São Paulo. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. A candidatura de Sabino cresce e ganha ainda mais apoio, com um grande evento que contou com a presença de populares, da militância e importantes lideranças nacionais, Sabino recebeu mais uma demonstração de apoio do povo de Ribeirão. Mais de 500 pessoas mostraram que querem Sabino Prefeito e que acreditam na força das suas propostas para transformar a nossa cidade. Eu voto na minha família é de Férez Sabino. Voto em Férez Sabino e Dr. Franco, porque eu acredito que eles dizem a verdade. Estamos vivendo o momento decisivo das eleições. Portanto, no dia 5 de outubro, vote 13. Confere Sabino para Prefeito e Antônio Franco para Vice-Prefeito. Convocando a todos a lutar pela grande virada, Sabino agradeceu o apoio confiante na vitória. Vamos acreditar que a vitória está dentro de cada um, porque a vitória será a nossa. Uma prefeitura não trabalha sozinha. Para conseguir o dinheiro que precisa para fazer obras, o prefeito tem que trabalhar em conjunto com o governo federal. Não é isso que acontece hoje em Ribeirão. Importantes programas do governo Lula, que estão melhorando a vida das pessoas por todo o Brasil, ainda não foram implantados aqui na nossa cidade. Comigo vai ser diferente. Vou trabalhar com o apoio do presidente Lula para melhorar a qualidade de vida do povo de Ribeirão. O médico me passou um remédio muito caro, né? Aí eu não pude comprar. Ou eu comprava o remédio, ou comprava comida para dentro de casa. Ribeirão precisa do programa Farmácia Popular. Mais de 50% dos brasileiros interrompem o tratamento de uma doença por não terem como comprar remédio. Por isso, o governo federal lançou o programa Farmácia Popular para baratear o preço dos remédios essenciais. Até hoje, Ribeirão não implantou esse programa. Sabino vai trazer as farmácias populares, principalmente para as áreas mais carentes da cidade. Eu vim aqui com a minha esposa também tentar marcar um encaixe para ela e não tem encaixe, não tem vaga. Ribeirão precisa do programa Saúde da Família. Vocês sabiam que hoje o programa Saúde da Família não atinge nem 20% da nossa população? Na nossa prefeitura, vamos ampliar o Saúde da Família e melhorar o sistema de atendimento médico. Porque faz mais de uma hora que eu estou esperando o ônibus e não vem. E quando vem, está lotado. E sem contar o trânsito que eu chego na minha casa. E todo dia é essa mesma coisa. Todo dia, esse mesmo horário eu estou aqui. O Pro Transporte é um programa do governo Lula criado para ajudar os municípios nessa área com a construção de novos e melhores terminais de passageiros. Então, acho que é o sonho de todo mundo hoje é ter a casa própria, né? Porque a gente ganha, mas nunca sobra para a gente conseguir fazer um financiamento, nada. Então, fica difícil para a gente. Ribeirão precisa do programa Pro Habitação. Ribeirão tem mais de 30 favelas e bairros que precisam de melhores moradias. Todos têm direito a uma moradia digna. Também nessa área, nós podemos ter a ajuda do governo federal. O programa Pro Moradia, por exemplo, foi criado pelo presidente Lula para atender as famílias de baixa renda que vivem em áreas carentes e situações de risco. Esses são apenas alguns exemplos de como a parceria entre prefeitura e governo federal pode melhorar Ribeirão. Como candidato do PT, partido do presidente Lula, posso garantir. Vamos trazer programas sociais e projetos que a nossa cidade precisa para crescer com justiça e de maneira saudável. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá Sabino, trabalhar por Ribeirão.